E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês, e neste vídeo galera, Warface, a gente vai jogar aqui o mangá, eu vou jogar com a arma de Halloween, a G36C de engenheiro, e bora lá, bora ver o que dá, bora lá, tá meio vazio, vamos ver se a galera entra depois, cadê? Sozinho, poucas pessoas, os slots não estão fechados né, tomara que o cara não tenha privado a sala né, restrita né. Não demora um pouquinho, ah tem um cara lá de Snipes, vamos ver se a gente pega ele lá, já tem um cara aqui, ô louco, toma, vamos lá, cadê? Snipes tá lá, levantar uma Claymore aqui, ele vai chegar e já vai ter uma surpresa, aqui de novo, aaaaaaah, ô louco, Morri de novo com o cara de Calico velho, como assim? Apesar que essa arma não é muito boa não galera, eu pelo menos não curti, a estatística parece ser uma arma legalzinha, mas eu não curti ela, achei uma arma fraca, em comparação as outras né. Mandando um prefire ali, vai que cola né, cara eu recebi dano da onde cara, que eu nem vi, toma, vai me matar de novo não, é toda hora que mata o Red não, bora lá. Ah, tá de sacanagem da onde veio essa granada velho, do além? Começamos mal aí, 1 barra 3, que que é o Wilson hein, parece que ele é arma espode? Apesar que essa arma aqui poderia entrar no arma espode hein, mais uma Claymore de presente, tem ninguém aqui, boa garoto, vamos lá, encher o coletinho, tô usando colete arma tá, pra me perguntar. Vou pro saco, um HS cagado, aqui, nossa assistência hein, ia papar o kill hein, vamo lá galera, e aí vocês jogaram, que isso cara, de ladinho hein, tô louco, e aí vocês gostaram das armas de Halloween, curtiram jogar com elas no PVP, tem um cara ali ó. Ô louco, esse Red é bom, é bom pra quem não tem GP né cara, muito GP, vai lá, e joga, tem uma Claymore ali ó, é, quem não tem muito GP, joga com arma de, de Halloween pra economizar né, olha onde eu fui me meter e matei ainda, ô louco, de HS hein. Valeu Supra, tu viu, bugou o som da minha arma cara, tem um tiro ali só pra ver se, se ia sair o som ou se bugou de vez. Ah moleque, você não me engana não, tem um cara ali já, tentar pegar ali coxinha, na faquinha, não, não morre capeta. Caraca, matar o killer na faquinha foi fail, isso que dá, Red quer aprontar, não, toda hora não, toda hora não, aí já é abuso. O que que tá fazendo aí cara, tá tomando um sol? O cara ali deitado, fazendo pose. Vamo lá. Cara, ninguém vai entrar nessa partida não véi, toma um HS. Tá meio vazio. Valeu, valeu médico. Ali em cima, ali em cima. Ah, não deu tempo cara. O velha me matou. É, vamo tentar jogar a si mesmo, a galera não tá entrando, acho que a sala deve tá restrita, ou a galera tá com medo de entrar, sei lá. Botar uma surpresinha aqui pra eles. A gente tá melhorando, aos pouquinhos a gente tá melhorando. Vamo jogar pelos cantinhos aqui, ver que a gente consegue. O ruim é quando tem poucas pessoas jogando cara, é difícil de achar os adversários. Não! Aí tem que ficar rodando o mapa todo. Não matar não hein. Ah moleque bom. Ele usa, ô louco hein. Ele usa aquela técnica de ficar pulando e atirando né, eu acho pior cara. Tem um cara ali já ó. Ele vai vim. Não falei. Esse head é bom, é cheio de técnica. Vamos por cima, tem um cara aqui já ó. Ah, quer matar na pazinha é. Vamos ganhar essa aí de brinde. Opa, tiro de snipes. Ali. Ô louco! Valeu capitão. Foi pro saco hein. Mais um pro saco. Seis eliminações. Sete, 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 sete. Ah, foi assistência cara. Uma surpresa aqui. Ô louco. Seis eliminações hein. Aí sim hein. Pegar um scorestreak aqui lindo hein. Se fosse o COD hein. Ah, morri. O capitão ficou ali em cima. Tá de S50 velho, é ele? Agora que eu vi. Pensei que ele tava de alpine. Vamos por cima. Vamos ver se eu consigo. Ô louco! Vamos ver se eu pego ali o capitão ali em cima. Ó o pulinho, tu viu? Morre. Corre, corre, corre. O capitão deve tá ali em cima. Aquela surpresinha básica ali. Plantada. Vamos lá. Tomar cuidado com o capitão que ele tá de S50 né. Ih cara, essa técnica do pulinho tá dando certo não hein. Técnica da gazela. Segura aí mano. Não sei que tu vai vir por ali mesmo. Falei. O cara aqui em cima. Toma. Fica ligado capitão, fica ligado. O bagulho aqui é sinistro hein. Surpresa básica. Adeus cara. Deve tá tudo por aqui ó. Calma. Cry War vai cair geral hein. Vamos ruxar, acho que alguém caiu. Só que não e eu morri. O louco, a galera não vai entrar mesmo não cara. Acho que a sala tá restrita, mas bora assim mesmo. Torcer pra ninguém que tá. Ali. Ai vou morrer. Não deu certo. Fail. O louco, que ele matou dois hein. Tomou um tiro de snipes também lindo ali. Vamos lá galera. Não, não o médico não cara. É tenso. Essa arma demora um pouquinho a matar. E a galera tá quitando ainda. O time de lá tá quitando. Só tem três. Então bora ruxar. Eu vou deixar assim mesmo. E vocês colocam nos comentários aí galera. Se de repente tiver alguma gameplay. Morre capeta. Eliminação rasterex. Coloca nos comentários aí. Caralho, tá muito frenético. Mesmo com três. Se de repente tiver uma gameplay assim. Se de repente eu gravar. Eu posso postar ou não. Entendeu? Se vocês acham chato. Caraca, eu não vi o cara. Deu uma pasada, eu não vi. Ô louco velho. O killer me matou lá do outro lado. Tu viu? Então. Se tiver uma gameplay assim. Com poucas pessoas. Se eu gravo ou não. Ô louco. Triple kill, triple kill. Ué, não deu triple kill não velho. Como assim? Ô louco. Surpresinha pra vocês. Foi querer tirar onda comigo. Morreu todo mundo. Esse raid é bom meu irmão. Segurei a granada. Tô ligado que vocês vão tá aí já. Cadê? Sabia. Agora tomo um golpe final. Vamos plantar outra surpresa. Enquanto eu recarrego. Foge. Cadê? 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 Foge não. Boa garoto. É nozes. Tem um cara aqui em cima. Ai, ai, ai. Tem um cara do lado. Ixi. Não deu certo não. Então. Coloca nos comentários aí. Porque tipo. Poucas pessoas. Não vai ser muita ação. Não vai ter muita ação. Não vai ser muito frenético. Algumas pessoas pode ser até chato. Eu tô achando legal. Por isso que eu vou postar. Espero postar esse vídeo. E bora lá. Ó. Tiro de snipes. Vai na faquinha de novo não, meu irmão. Toma. HS. Ai, o Supra tá morrendo direto pra mim, velho. Tem um cara ali já. Ô, louco. Caraca, velho. Tu viu? Toma aí, ó. Chupa aí, killer. Minha... Minha mina. Minha mina terrestre. Vamos lá. Eu acho que tá legal. Tá frenético. Mesmo assim, tá frenético. Tá bem divertido. Tá bem disputado também. Deita não que é a morte, hein. Ah, cara. Eu ia falar Wesley. O Wesley. É o Wesley, cara. Ô, louco. É inglês? É Wesley? Só que em inglês, é? Ô, louco. Caraca, eu fui perdido agora, velho. Vamos terminando aqui a gameplay. 30 segundos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar o gostei. Porque isso ajuda a trazer mais vídeos. O Orface morre. Caiu, morreu. Trazer mais vídeos de Orface. Não esquece de adicionar os favoritos. É coisa rápida. Isso ajuda pra caramba. Isso me motiva a trazer mais vídeos pra vocês de Orface. Que isso, Capitão? Nice, hein. Muita gente pergunta, cadê os vídeos de Orface? Mas, pô, vocês não dão like nos vídeos, cara. Algumas pessoas dão. 10 mil visualizações. E só mil likes, cara. Vamos criar uma conta aí. Boa, Supra? Vamos criar uma conta e dar like aí no vídeo do Red. Vamos trazer mais vídeos de Orface. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilha, se puder, pro amiguinho que gosta de Orface. Ó a arma bonitona, cara. G36C. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela companhia. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Clique e confira os 3 super vídeos em destaque no canal. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se. E fique por dentro dos próximos vídeos. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se. E se você não é inscrito, clique no botão inscreva-se. Obrigado.